Cadê as pessoas do AvaKinLife? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo! E gente, no vídeo de hoje é um vídeo super especial, é meu aniversário E eu tava pensando o que eu deveria gravar aqui pro canal, né gente? Então eu pensei, por que não ir lá no AvaKinLife pra dar uma olhada no que que tem novo? O que que tá acontecendo? Então eu decidi trazer pra vocês aqui uma espécie de review Uma coisa assim, vamos lembrar os velhos tempos, né? Vendo como é que tá o AvaKinLife, se tem coisa melhor, se tem coisa mais atualizada, mais tutupuíno Se não tem, vem comigo, que se você é da época do AvaKinLife Gente, hoje a gente vai se desvestir, hoje a família Sparkle está em comemoração Porque tem muito aniversário, né gente? E lembrando aquela coisa, né gente? Migli que é migli, deixa like antes mesmo de começar o vídeo Se você é migli, já deixou o like Se não é migli ainda, vem se tornar um migli da família Sparkle Se inscreve no canal, não perde tempo, gente A gente traz aqui vídeos pelo menos três vezes por semana E olha, vou tentando aumentar até a quantidade de vídeos que eu trago aqui na semana Então vem fazer parte da família Sparkle Se inscreve no canal, ativa o sininho E bora começar com mais um vídeo E bom gente, vamos começar com essa rodada aqui diária, né gente? Que a gente que é humilde de verdade, a gente roda E aí ganhei o que? Ganhei 50 vacões Nem no nosso aniversário, né AvaKin? Caramba! A AvaKin muito mão de vaca, né gente? Eu não vou dar dinheiro pra você, pra você ficar por aí à toa Mas tudo bem, vamos fingir que não aconteceu esse momento E olha, gente, o que que tem de novo? Rave nas ondas, olha, tem uma rave aqui Será que vou para a rave de meu aniversário? Estilosa para a luz do sol Ai gente, o AvaKin tá meio assim, bem verão, né? Porque lá no Brasil é verão E aí tem um monte de coisa de verão Adorei o cabelo dessa AvaKin aqui Loiro com vermelho e azul na ponta Olha, quem sabe me inspire para os próximos vídeos Tá muito do malacobaco E vamos entrar aqui então Aqui já tá dizendo que tem um Creator Week O que que é isso? Sinta-se inspirado para iniciar sua jornada criativa Enquanto os melhores criadores do AvaKin Compartilham seus segredos para o sucesso Quem que são os melhores criadores? Gente, eu tô muito por fora do mundo AvaKin Quero que vocês comentem aqui Quem são os melhores criadores aqui De conteúdo, pelo menos do YouTube, né produção? Que estão hoje produzindo o conteúdo do AvaKin Inclusive, eu meio que sondei vocês Que vocês queriam que eu gravasse AvaKin E teve gente que me disse que o AvaKin estava tombado Flopado Será que é verdade, produção? A gente vai estar testando Mas o AvaKin, gente, foi o jogo que me trouxe assim Mais forte para o YouTube Quem conhece a Dona Jessie de mais tempos Sabe que esse jogo fez a diferença aqui no meu canal Gente Foi há 84 anos Então, olha Deixa eu ver o que temos aqui Vamos em loja Porque faz muito tempo Que eu não analiso um conjunto de animação Faz muito tempo Que eu não reajo Aos novos cabelos E coisas do gênero Se vocês, inclusive, quiserem Que a Dona Jessie volte A trazer esse tipo de conteúdo Também escreve aqui nos comentários Quem sabe eu traga até a produção, né produção? Que aí, produção, a gente joga Toca Life Mas aí a gente também pode começar a jogar AvaKin, né produção? A gente pode vir jogar, né gente? Ah, inclusive, se você não assistiu, gente Clica aqui no izinho Que tá aqui em cima No card Pra ver que eu e produção Começamos aqui uma história, né No Toca Life World Que é um jogo super divertido Hoje a gente brinca de historinhas A gente tá criando Já criou a nossa casa Já criou os personagens Tá muito divertido, né produção? Então vem acompanhar a Dona Jessie E gente, ó Aqui estão as novidades do AvaKin E já vejo que tem muita coisa Mas assim Ai, olha Gente, não gostei dessa boca, não É uma boca diferenciada Mas ela fica parecendo de plástico, produção Ai, essa eu não gostei Mas o preço 599 AvaKin Tá um preço assim Perto das outras coisas Tá um preço bueno Ah, e é do Oboticário Production Mas assim É chicle Mas eu achei o batom meio estranho Vou confessar pra vocês Os batons da Dona Oboticário Na vida real Ainda são mais bonitos Vamos ver aqui o que é mais Olha lá Blush Prefe Calma aí Lê direito, Dona Jessie A alfabetização tá precisando Olha, cadê seus estudos? Blush preferido Ameixa em bastão Intense By Manu Gavassi Gente, tem um blushzinho aqui Embaixo dos olhos Que agora Eu só faço esse blushzinho em casa E olha que lindo Ai, gostei E esse também é da Dona Oboticário Gente Então, ó Não falei só mal, não Tem umas roupas íntimas agora Olha Umas roupas íntimas agora Todas assim Meio Victoria's Secret Fashion Show Uma coisa Ou aquela marca da Rihanna Também, né Produção Que tem umas roupas assim Para todos os tipos de corpos Maravilhoso, gente Olha esse pinkzinho Ai, eu gostei E tem uns bordados Tem uns negócios Que dá uma valorizada, né Gente Ai, olha esse azul O azul super, super Ressaltou a beleza Da minha Avaquim Porque ficou tipo Ela é toda Sabe É o som da cor dela, né Gente Tem uma roupa de pavão aqui Ai, gente Não gosto Ai, não gostei Dessa roupa de pavão aqui Não, gente O que mais, Dona Avaquim? Ainda existem As asas babadeiras No meu tempo Quando eu jogava Avaquim Live As asas Tavam rim E agora, gente Elas custam Um rim e meio Dona Avaquim Como assim, gente? Custa 28 mil 999 AvaBucks Como é que eu vou defender A Dona Avaquim, gente? Como é que a gente Olha quanto eu tenho De dinheiro aqui Na Dona Avaquim, né, gente? Como é que eu vou pagar Uma asa assim? Não tá dando Ai, achei muito caro Foi, eu acho que Agora que eu lembrei O motivo que eu parei De jogar Avaquim, produção Eu sou pobre Pobre é uma coisa triste Gente, gente É muito difícil Pagar essas coisas Como é que compra? Nós, pobres Influenciadoras De TutuPueno Não temos dinheiro, né Brasil Pra comprar essas coisas Ai, eu quero ir lá Ver um negócio Uma coisa assim mais Não sei Eu quero ver os cabelos Pelo menos Porque quem me conhece Sabe que eu tenho Tipo, um vídeo Só com os meus cabelos De Avaquim Life Que são vários Porém, já faz muito tempo Que eu não faço vídeo disso Que eu não compro cabelo E eu quero ver Então como é que tá Os novos cabelos Olha, começamos Com o cabelo loiro Pra mim Parece que o cabelo Tá um pouco mais bem modelado Olha esse aqui Uma coisa O vento levou Gente, esse cabelo aqui Tá um negócio assim Super volumão Vocês gostaram? Também Olha, é da Met Tônico de crescimento Ai, é do Roboticário, produção É um cabelão Cabelão, cabelão pra mim Bonito Eu vou confessar Que eu achei assim Diferenciado Esse eu achei Diferentão Olha esse corte Uma coisa muito Assim, babadeira Gosto Diferente, né Gente Olha esse aqui Esse produção Ele é todo Em camadinhas Gente É muito legal Eu gostei desse Uma coisa Minha fase emo Pra quem também não sabe Eu tive uma fase emo Fiz um vídeo reagindo também Vai tá tudo aqui no izinho Eu vou tocar tudo no izinho Agora, produção Vai ser assim Agora, tudo no izinho Onde eu reajo É os meus cabelos Emos, né Minha fase emo Com a produção E olha Esse cabelo tá muito isso Ai, amei esse cabelo Oh Oh my god E esse cabelo aqui Avila é o nome do cabelo Ele tem roxo Verde Gente Laranja E o jeito que a Alvaquim Tá modelando os novos cabelos Me impressionou Gente Ela tá belíssima Que mais? Ai, meu Deus Oh my god Esse sim É 100% Do malaco Baco Como assim Gente Ele tem só um negocinho Aqui, né Garotas Meninas Verde E olha Ficou muito bonito É claro que a minha Alvaquim Tá com esses baby hairs Azul na testa Né, gente Então o que acontece Não combina Porém, se eu tirar os baby hairs E botar os baby hairs Da cor que tem que ser Vai ficar incrível Esse cabelo É um dos meus favoritos Já O nome qual é? Verde listrado É o nome do cabelo Gostei, hein O que mais? Olha esse Ai, produção A Alvaquim tá lançando um monte de cabelo colorido fofo Mas era uma modelagem diferente das antigas, sabe? Porque antes, gente Deixa eu contar pra vocês Antes era só uma pasta assim, ó Pintada de azul No meio tempo era assim Agora a gente vê camadas A gente vê coisas A modelagem melhorou muito mesmo O que mais? Ai, papai Apaixonei Ai, eu vou chorar, produção Olha esse cabelo aqui Gente Parem Ai, gente Eu queria Custa R$749,00 É uma coisa E é um cabelo tipo Xunli Quem é que sabe quem é a Xunli aí? Eu acho que quase ninguém vai saber o que é a Xunli aí Parece o cabelo da Xunli Só que a Xunli de agora, entendeu? Uma coisa a Xunli foi pro futuro Porque a Xunli é um negócio do passado, né, gente? É um jogo de luta do passado Mas é muito Ainda existe Ainda existe Mas é como se a Xunli tivesse nascido nessa época E estivesse com cabelo diferentão Sabe, gente? Olha, amiglas, o que vocês acharam? Esse aqui, com certeza, é o meu cabelo favorito Inclusive, vou comprar Por que eu vou comprar? Porque vai que eu esqueça no futuro E perca a oportunidade Esse eu amei demais, gente Já vou ficar com ele aqui na minha cabeça Olha, minha vaquinha concordando Porque a gente vai viver esse cabelo Ele é maravilhoso, gente Combinou super com tudo que tá aqui É 100% do balacubaco Já gastei a vacões Parabéns, dona vaquinha Se o motivo era fazer eu gastar a vacões Que na verdade é a Vabucks agora Tá feito Olha esse cabelo aqui Oh my god Gente, parece lãzinha Olha que lindo Com os pompõezinhos Gente, também me lembra Aquele jogo Eu sou uma pessoa que eu gosto de filmes Gosto de séries E esse cabelo me lembra jogos vorazes Aquele pessoal que tinha uns cabelos assim Muito loucos da cidade, sabe? Olha que lindo Ai, eu adorei Eu gosto de uma coisa diferenciada Ai, gostei Tá aprovado, dona vaquinha Olha aí Olha Isso aqui me lembra laces babadeira Gente Olha esse aqui A raizinha dela Castanha natural E parece que ela botou aqui Sabe aquelas tranças Que a gente aplica Extra no cabelo Pra ficar colorido Pro carnaval Pra fazer um estilo Parece muito Tá muito lindo, gente Eu tô Olha esse produção Socorro As cores estão muito doidas Os penteados Olha esse cabelo O nome também é Amona Fica aí, né, gente Jogou Amona Cara, que incrível Olha que maravilhoso Ai, gente Eu estou choquita Choquita Esse então Esse chanelzinho Então, gente Ai, olha Eu iria ficar aqui Por horas E horas E horas Mas antes De eu ir embora Eu quero dar uma olhada O que que tem De locais sociais Novos Porque faz realmente Muito tempo Que eu não jogo Avakin Life E eu quero ver Se as salas, né Deram uma evoluída Deram uma mudança, gente Então vamos escolher Aqui uma sala Pra entrar Olha, tem aqui Festa no barco Como é que se pronuncia Isso, gente? Ma Marie Maique Eu acho que é assim Myhike Como é que se pronuncia? Eu acho que é Mahike, né, produção? Fecha no barco Myhike Myhike, né, gente? Uma coisa assim Inglesa O meu inglês assim Vocês sabem É tipo Da hula lá O negócio das hula, né? E aqui embaixo Tem o Floury Salon Salon Me desce E aqui embaixo A Vakim Creator Wiki Global Que deve ser um negócio Assim, muito babadeiro Mas eu acho que eu vou Nesse do barco Vamos entrar aqui Será que tem que pagar? Gente Vamos entrar Dá até pra 16 pessoas Nessa sala E será que tem alguém Que eu conheço, gente? Porque faz mil anos Que eu não entro aqui Ai, olha Olha Que lindo que tá, hein? Esse pôr do sol O que é essa cara? Vamos trocar esse roxinho aqui Vamos Vamos tá trocando esse roxinho Vamos tá feliz, né? A gente tá num barco Vamos sorrir Isso Muito contenta Dona Jessie Opa, pessoal Beleza Sou novo no jogo O quê? Perdi o assunto do rapaz Opa, pessoal Sou novo no jogo Na verdade Jogava Mas parei por um ano Perdi a conta É quase a história De Dona Jessie Vamos ver, gente Vamos entrar aqui Pra ver os detalhes Do Barry Eu quero o barco Da Barbie Grail Olha, tem um rapaz aqui Que ele tá muito solitário, gente Será que ele precisa De uma ajuda? Ele tá com uma cara Que precisa de ajuda Vocês não acham? Gente Tem uma menina aqui Que ela parece que vai Olha Ela me afrontou Gente Eu não ia sentar Com o teu boy, amiga Você tá ficando maluca? Não Vamos conversar Como assim? Gente Olha Eu vou falar pra vocês o seguinte Eu não tava dando em cima do boy Eu só achei que o Luca Tava um pouco triste Eu percebi que o Luca Tava um pouco triste Tá bom E a senhora Não precisa me dar Uma afrontada dessa Um fecho desse Porque eu sou casada Me respeita, querida E o Luca Também o Luca Tá no 48 No nível 48 Eu vou me levantar Porque eu sou A pessoa de menor número Aqui, né, gente? É um tutorialzinho De como que se apanha Nova Key Life, né? Sentando com o boy Das meninas, né, produção? É assim o tutorial De como se apanha Nova Key Life Aqui tem o quê? Ai, gente Tem tipo uma vitrine Um negócio assim Pra gente comprar biquínis Eu acho justo Vamos dar uma olhada aqui? Eu quero ver os biquínis Que tem tudo Olha, tem Hum Tem esse Olha, tem esse Que é bem barbizinha Que lindo Olha, gostei O maiôzinho Olha, esse com uma saídinha Mini saia Assim, bem Ai, gostei O que mais? O que a gente tem? O azulzinho, né, gente? Que eu amo demais Também temos o amarelinho Mas sem dúvida O melhor É esse maior Pinkzinho Barbizinha Mas eu não vou estar comprando Porque, né, gente? Eu não tenho dinheiro Mas, ó Vamos descer aqui, então Pra ver o que tem lá embaixo No... Ah, ir para a área VIP Com licença Não posso deixar você passar Apenas a vaquinha Vestidos com itens especiais Podem entrar Já sofri o quê? Bullying Já fui o quê? Barrada Porque não estava com a roupa certa Para entrar na festa Produção O que eu faço? Eu compro ou não compro Uma roupa para poder entrar? Adquira itens especiais Da Blue Shop Icon Então você poderá Estar livre Para festejar Eu não acho justo, sabe? Porque a gente Que raiz A gente quer poder entrar Num negócio A gente só tem aqui 6.370 vacões Né, produção? Até vou comprar agora Só para dizer para ele Que a gente tem dinheiro Vou comprar Vou comprar Eu quero ver qual vai ser A próxima desculpa Que o senhor moço Vai me dar Olha, senhor moço Ih, senhor moço Deu uma misturada aqui Muito louca Deu uma mistura Eu vou Espera aí Que eu vou aqui no estilo Persona A roupa misturou toda A produção A roupa misturou toda A coisa não está bonita Será que se eu botar qualquer coisa E tirar Já dá para coisar? Já dá para coisar Ó, está aí Ó, gente É um jeito rápido Da gente poder entrar Porque eu quero ver O que tem lá Vamos trocar os sapatos Olha, essa aqui está legal E vamos entrar lá Correndo, né, gente Olha, sou boba nem nada Ai, entramos, Brasil Gente, está muito lindo Olha esse cenário Gente, eu estou apaixonada Olha os flamingos Vocês estão vendo Que aqui é quase A final level, produção Tem aqui a piscininha Daqui a pouco Eu já encontro Os de Aluca Aí por aí também, né Para fazer uma turca Aqui comigo Quem é que está ali na piscina? Gabriela Gabriela Cravo e Canela Piada velha Gente, vamos continuar Tem uma menina aqui Fazendo o close dela Tem mais outra ali Frutuane E mais roupa para comprar, né Dona Vaquinha Ai, a Dona Vaquinha É feita para quem é rica, gente Eu vou ter que trabalhar muito Para conseguir recuperar Esse dinheiro Que eu gastei Para entrar nessa festa Eu queria mesmo Ele entrar de penetra Mas o La Vaquinha Não ia deixar Depois a gente é cancelada Olha, gente Será que eu consigo Trabalhar no bar? Porque eu preciso Recuperar os meus dinheiros todos Deixa eu entrar aqui Olha, eu quero trabalhar Senhor moço Cadê o gerente daqui? Cadê o gerente? Eu quero pedir uma vaguinha Ai, gente Mas você está meio parado Só que cadê o pessoal? Eu acho que o pessoal Não quis pagar para entrar Produção Entrou eu e mais duas pessoas E eu acho Que elas são Hosters dessa festa Eu acho Que na verdade Essas pessoas Que estão aqui dentro Estão botadas da festa Para que quem pagar Ache que o negócio Está bombando Mas na verdade É tudo combinado Ó, vamos ver Se tem mais alguma coisa Diferente para comprar Na parte de dentro Eu acho que não tem Mas eu vou dar uma olhada Nesse momento Eu percebi Que eu botei meu dinheiro fora Obrigada Olha, gente Essa festa Basicamente É o que me disseram Sobre o Ava King Life Né, gente Cadê As pessoas Do Ava King Life O Ava King Life Acabou E ninguém me avisou Gente Em outra época Isso aqui Estaria cheio Hoje é um sábado No dia que eu estou gravando Para vocês terem uma ideia E está vazio, gente Olha o tamanho desse lugar Gente A Ava King Reage Bota um cropped Vamos liberar Entradas grátis Né, produção Vamos liberar Uns negocinhos Uns kitzinhos De beleza Vamos liberar Uns conjuntos Uns negócios Vamos reagir Dona Ava King Porque senão Assim o pessoal Vai desistir do game Né, produção Gente Tem tanto jogo free Agora Gente Eu entendo Que o Ava King Não pode ser grátis Mas eu quero Que o Ava King Reaja Para a gente Poder jogar mais Para a gente Conseguir se divertir Porque Gente Está assim Tem umas pessoas Lá na parte Que é gratuita Mas imagina Se o Ava King Liberasse mais entradas Aqui Como ia ficar linda Essa parte da piscina Cheia de pessoas Com a família Sparkle Se divertindo Ficou o meu protesto Aí, né Produção E olha, gente Todo mundo Que estiver mandando Desenhos Agora Para mim Né Lá na hashtag Família Sparkle Quem é que lembra Dessa hashtag Dona Jessie No final dos vídeos Aqui de game Eu vou estar Mandando beijinho E vou estar Mandando Mostrando as Fanarts Que vocês desenharem Eu já tenho Algumas selecionadas Aqui Para os próximos vídeos Começar a mostrar Novamente Como eu fazia Né, gente Nos primórdios Do canal Porque eu estava Com muita saudade De trazer esse tipo De conteúdo Com vocês E fica o meu Eu protesto Né, dona Vaquim Porque estou Eu aqui Na festa Da piscina Sozinha Porque está Tudo muito caro O mundo está Em crise Vamos liberar Essas piscinas Dona Vaquim E é isso Né, Brasil Se você assistiu Esse vídeo Até o fim Comenta Cadê a Vaquim Para ver se o Avaquim Reage Bota um crop De liberar as coisas Para a gente poder Se divertir mais Dentro do game Né Claro, se você quiser E todo mundo Que estiver botando aí Cadê a Vaquim Hashtag Cadê a Vaquim Eu e o produção Vamos estar dando like E coraçãozinho No seu comentário Né, produção Para ver se a Vaquim Reage Né, Brasil Agora sim Dona Jessie Vai entrar aqui Na piscina Vamos entrar na piscina Né, gente Já que tem três gatos Que, olha Três pessoas aqui Abandonadas Né A burguesista Pequena Nesse jogo E a gente vai ficar Aguardando todo mundo No próximo vídeo Lembrando que eu deixei Aqui vídeos babadeiros Selecionados Para vocês continuarem Acompanhando Dona Jessie Agora sim Só me resta Deixar aquele meu grande beijo E reage Dona Vaquim Bota um cropped Tchau Gente Eu tô muito Que maravilhosa Só para as VIP Mas eu não quero assim não Porque eu gosto É de uma festa Produção Eu gosto de uma festa Assim Sabe Mais gente Mais coisas acontecendo Se o Dona Vaquim Não reagir Vai acabar Tchau Tchau Tchau